Olá gente, bom dia! Eu tenho recebido muitos pedidos e tenho colocado poucos vídeos, muito pouco, esse mês eu coloquei dois, e me pediram para dar uma repetida no vídeo feito em garrafa pet, porque não é possível, você conseguiu fazer um vídeo em uma garrafa pet e o pior, ou melhor, deu certo. Então eu creio em Deus que vai dar certo novamente, vou fazer somente com um litro, tá gente? Eu vou fazer aqui ó, um litro de óleo, meu óleo abençoado, meu abençoado pedreiro aqui me deu, eu vou procurar saber o nome dele, estou colocando aqui nessa garrafa de três litros, porque é melhor a gente poder trabalhar. Tá? Vou estar fazendo um sabão simples, porém potente. Me pediram para fazer uma sequência, vamos ver. Então gente, aqui eu coloquei 50 gramas de sabão em pó, ou 50 ml de água. E aí eu coloquei água quente, tá gente? Também a mesma coisa na soda. Eu coloquei somente 140 gramas de soda em escamas e dissolvi em 100 ml de água. Tá, ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu acho que não deve estar dando para ver. Não vou colocar tudo agora, porque eu quero colocar aqui ó, essa medida aqui é 50 ml de sabão. ml de detergente, ó. Esse detergente aqui, tá? Por que você colocou meia meia, André? Porque eu esqueci, gente. Ai, eu tive que dar uma paradinha, né? Aquela famosa paradinha. Aí, o que você vai fazer, André? Sacudir, sacudir, sacudir. Tomara que não explora, né, gente? Eu lembro que tinha um desenho quando era pequeno, que... Acho que era do doutor Dexter. Por assim. Aqui é pequeno. Não vou sacudir muito, não. Então, vou dar agora uma paradinha para que ele saia o ar. Ó. Viu? Não está queimando sua mão, não, André? Está pra caramba. Mais uma saídinha, ó. Aí eu tenho assim, ó, toalhinha-ferna aqui, que eu uso para essas coisas. Mas eu vou segurar aqui, porque ele não sabe o que eu uso. Ó. Quando você ver assim que a garrafinha está ficando já, você dá uma soltadinha de ar. Então, para mim, já está no ponto. Tá? Eu coloquei aqui, mas a minha filha untou. Para mim, tá? Eu fiz aqui. Mas a minha filha untou para mim aqui. Eu vou ver se vai caber aqui direitinho. Se couber assim, tudo direitinho. A gente coloca aqui. Vamos ver lá. Isso, olha. Tem que ser tudo rápido, gente. Rápido. Isso. Pega outra forma ali, filha. Pega outra forma ali para a mamãe. Pegar outra forma para a mamãe. Eu acho que vai ser preciso. Pequenininha. Ou outra. Olha, isso aqui só tem 180. Tá vendo? E aqui é só ter paciência e mãos para poder deixar escorrer. Então, no meio dessa bagunça toda aqui, a gente vai ficar esperando aqui escorrer. Acho que eu não vou fazer vocês ficarem esperando. Vamos ver até quanto vai dar, tá? Eu dando a minha famosa sacudida. Ó, para acertar. Vocês já sabem que eu dou. Tá bom? Então, todas as pessoas estão pedindo para eu fazer assim. André, será que vai dar certo? Então, vamos ver, gente. Tá bom? Ó, tem isso aqui, esse pouquinho de sabão. Segunda medida ali, 120 ml. Tá? E nós vamos estudar continuidade. Devagar, tá? Eu vou colocando as medidas devagar. Não vou parar, não. Mas vou colocar assim, devagar. Então, um beijão para vocês e até lá. Vamos lá, gente. Estamos aqui com o resultado do nosso sabão feito em garrafa PET. Para aquelas pessoas que não podem estar batendo. Ou que não tem o liquidificador, a batedeira, tá? Então, esse aqui foi o nosso primeiro sabão. Vai ser uma sequência, né? Ele tem sabão em pó e tem o detergente. Ele, já vi que vai ser ótimo. Eu coloco esse aqui não sei para quê. Porque eu realmente não uso isso. Quase não uso isso. Então, o único cuidado que a gente tem que ter é que na hora de tirar da forma, ó. Porque ele é muito rígido. Então, aí sempre acontece isso aqui, tá vendo? Então, procurar passar melhor. Olha, machucou. Gente, eu amo fazer isso aqui. Feito em garrafa PET, ó. Ótimo para dar, como diz a minha filha. Minha filha falou, mãe, isso aí é ótimo para dar na cabeça de alguém. Mas isso é brincadeira, né? Ela chama de tijolão. Mãe, tem um tijolão. Então, esse aqui foi feito na garrafa PET, tá, gente? Vou estar colocando. Eu preciso aqui de um... Só de um forrinho aqui, só para poder colocar. Vou colocar meu sabãozinho aqui. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui? Tem uma aqui que eu já estava soltando. Vamos ver se é esse. Deixa eu ver. Não, eu tenho que conseguir tirar isso aqui, sem essa bombinha aqui. Gente, é muito difícil. Ó, ficou bem rígido. Bem rígido mesmo. Eu vou bater uma... Um ou outro, para vocês verem. Ah, esse aqui. Olha esse aqui, gente. É guerra mesmo. São gladiadores, ó. E ótimo sabão de pó. Quando a gente está batendo, vai saindo, ó. Então, não é para ter dúvida quando for fazer o sabão na garrafa PET. Nós vamos ter a sequência. Todos os meus sabões que eu fiz, Deus permitindo, eu vou estar passando para vocês, tá? Eu tenho bastante já vídeos gravados que eu consegui gravar. Estou gravando aos poucos. Não coloquei ainda por falta de tempo, tá? Tá aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês poderem ver. E ficou essa forminha aqui pequenininha, se vocês lembram, que foi a última parte. Então, aqui tem um litro de óleo, ó. Esse já não ficou, já não foi bem passado. Sabe? A minha filha passou o óleo direitinho. Aí, sabe? Ficou uma beleza, olha, gente. Uma ótima foto para a gente tirar, né? Então, aqui ficou somente, deixa eu ver aqui, ó. Só 120. Não chegou a 200, não. E aqui a nossa última, ó. Tá vendo? Aí fica assim. Então, aqui, ó. Tá aqui o nosso sabão, ó. A plástica do nosso sabão. Que coisa linda, tá? A gente pode enfeitar aqui. Pode colocar de outra forma, melhor. Vocês sabem que eu, gente, eu sou desajeitada. Se eu for colocar aqui, eu vou colocar assim, ó. Totalmente desajeitada. Tá? Mas, gente, um beijão para vocês. Deus abençoe vocês. Que vocês possam gostar, tá? Dessa nova maneira de estar fazendo sabão. Aquelas pessoas que tanto me pediam. Andréia, eu não tenho batedeira. Eu não tenho isso. Eu não tenho aquilo. Então, agora você vai poder estar fazendo. Ah, Andréia, mas eu não tenho aquela força que você tem. Gente, enrola. Fica. Bota a neta para enrolar. A garrafa, ó. A garrafa eu tenho que ter. Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Igual máquina. Para lá, para cá. Que o sabão vai sair, tá? Eu queria, gente. Eu queria, não. Eu quero deixar uma palavra para vocês. Porque as pessoas me pediram. Me pediram. Para poder estar falando a palavra do Senhor. Eu vou falar para vocês. Em primeira reis. Tá? Quando Salomão ora a Deus. Então, aqui no versículo 38. 38, 39, 40. Toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para esta casa, ouve tu, então, nos céus, assento da tua habitação e perdoa e faze e dá a cada um conforme todos os seus caminhos e segundo vires o seu coração. Porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias e que viverem na terra que deste a nossos pais. Então, Deus sonda os nossos corações. Deus conhece as nossas necessidades. Deus sabe de quando nós fazemos as nossas súplicas. Então, se você tem um problema hoje, quem é que não tem um problema hoje? Eu tenho um problema hoje. Mas eu não considero impossível, porque eu creio nesse Deus que está aqui na palavra. E você, mesmo ainda que você não seja evangélico, que você não tenha um tipo de religião, pelo menos basta você crer, você ter fé. A sua fé é que vai te salvar. Não é a igreja tal, não é o pastor fulano, não é ninguém. É a sua fé. Então, está aqui toda a oração, toda a súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para a casa. Então, se você tem um problema, você está na rua agora, nesse momento, você estenda as suas mãos. Se você tem vergonha, coloca ao lado do teu peito e diz, Senhor, ela está em direção à minha casa. Toma providência. Tira todo o mal que está dentro dela. Não deixa o inimigo entrar, cria confusão, contenda. Não deixa eu voltar comida no meu armário. Me dê saúde, me dê sabedoria para poder administrar. Aí você vai falar assim, mas André aqui fala sobre Israel. Israel somos nós, o povo de Deus. Aquele que crê, será salvo. Aquele que crê, nova vida terá. Aquele que crê e batizado for. Aquele que crê, então creia. Crê é o que? É ter fé. Tenha fé que tudo e qualquer problema que você tiver na sua vida, o Senhor vai te abençoar. Tá bem? Um beijo para todas vocês que falam comigo pelo WhatsApp. Quero pedir perdão por não estar conseguindo, estar falando ali com vocês. Vou procurar aparecer mais, né? Até mesmo para que vocês estejam guardando a minha imagem. Tem muita gente que sabe que é Andréa Lima, mas não sabe o rosto de Andréa Lima. Conhece a voz de Andréa Lima? Até na rua, quando eu abro a boca assim, vou falar. Você não é Andréa Lima? A do canal? Só eu falo. Sou eu. Eu já fui reconhecida no hospital que eu fui. E a pessoa falou para mim, acho que o nome da pessoa é até Kátia. Ele falou assim, eu assisto o seu canal. Quando eu ouvi a sua voz, eu reconheci. Então, gente. Eu vou estar... Pode deixar. Eu vou estar aparecendo com esse cabelo aqui do alto. Como eu faço com vocês. Quando eu passo tinta. Bem natural, bem simples e natural, tá? Que o Senhor possa estar abençoando a vida de vocês cada dia mais e mais. E vamos dar continuidade às nossas receitas, tá bom? Um beijo enorme. Amo vocês.